Nova Harley-Davidson Knightster 440, que não é a X440 que foi recentemente lançada, está a caminho. Que história é essa, americano? Várias revistas indianas publicaram nos últimos dias, sabe que eu estou em viagem, gravando aqui da forma que dá esse podcast pra vocês aqui, e elas disseram que uma nova moto da Harley-Davidson, com o nome Knightster, teve o registro de patente confirmado pela Harley-Davidson em parceria com a Hero Motocorp. Que moto seria essa, americano? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes que eu levei pra você, é o seu like, a sua inscrição, o seu impulsionamento, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, meu filho. Tem algumas reportagens aqui, americano, a primeira delas da revista AutoCard, cinco dias atrás, que fala o seguinte, a Harley-Davidson estaria trabalhando numa nova Knightster 440, aí fala que a marca está, ou registrou a patente, tem até a imagem aqui do registro de patente da moto, a imagem fotocópia do registro de patente da moto, que receberia o nome de Knightster 440, e que de acordo com as reportagens aqui das revistas indianas, nós temos que também, na revista Gadwader, que fala o seguinte, Hero estará produzindo em breve uma nova moto em parceria com a Harley, uma nova moto de uma marca americana, nessa reportagem específica, que ela fala de uma possível parceria da Hero com a Zero, que é uma marca da Califórnia, mas começa a reportagem dizendo dessa parceria da americana Harley-Davidson com a Hero Motocorp, em uma moto que tudo indica que será uma moto custom. É, meu amigo, será que ela terá essa mesma silhueta da Knightster 975? Uma moto que eu até mostrei ontem aqui nos Estados Unidos, estive na concessionária da Harley-Davidson e vi essa moto ao vivo muito legal, uma moto pequenininha, curtinha, mas que tem muita imponência, né? Então, estaria a Harley-Davidson preparando uma moto de baixa cilindrada para os outros mercados mundiais, ou ela ficaria restrita apenas ao mercado indiano e talvez alguma coisa ali no mercado asiático, né? A gente não sabe com relação a isso, mas a novidade é interessante, porque é sempre bom saber que motos custom, principalmente de baixa cilindrada, de média para baixa cilindrada, estão sendo lançadas no mercado mundial, porque sempre existe a possibilidade dessas marcas levarem alguns modelos para o Brasil, né? Porque sabemos que elas operam também no Brasil. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos ficar de olho nessa história toda aí, podcast curtinho aqui da estrada, mas deixe seu comentário aí, teria uma Nightster, uma moto mais na pegada custom 440 da Harley-Davidson? Será que deixaria uma moto dessa chegar no Brasil? Vamos ver, responde aí para nós que é muito importante o seu comentário, beleza, Americano? Um abraço para você, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona nas suas redes sociais e daqui a pouco eu volto. E segue a nossa viagem aqui, a moto de expedição sozinho nos Estados Unidos, beleza? Beijão para vocês, valeu!